Vou ensinar a galera a descobrir, a dar nome aos acordes. Como é que a gente faz isso, entendeu? Então aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. Deixa eu botar ele aqui. Vamos pegar um acorde normal, tá galera? Ó. Vou pegar esse acorde aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Certo? Sei que muitos já sabem que acorde é esse. Tá, mas como é que eu vou dar nome pra esse acorde? Então, primeira coisa que é importante a gente quando vai estudar o acorde, tá? Primeira coisa, a tônica, certo? Saber a tônica, tá? Na, tipo assim, ó. Nesse caso aqui, a gente sempre procura entender a tônica, né? É, ou entender o termo harmônico que você tá tocando, né? O tom da música. Mas assim, eu não tô falando aqui de termo harmônico, tô falando só do acorde. Então, a primeira coisa que você vai olhar é a tônica. Aqui, a tônica, na maioria das vezes, é a nota mais grave, correto? Na maioria das vezes, a nota mais grave é a tônica. Então, primeira coisa, a tônica. É a nota que você precisa descobrir pra saber o tom, né? O tom do acorde, tá? Então, nesse caso, a gente já sabe que é um dó, correto? Então, agora, a próxima coisa que a gente tem que saber, toda vez que a gente vai, é a terça, né, ó. Terça. Certo? Terça é muito importante, certo? Pra gente entender. Aí, temos o quê? A quinta. E temos a sétima. Beleza? Mas, assim, ó, a ínta, ela não, não inflói nem onde ele põe, tá? Então, a ínta, se ela não tiver, não tem problema. E se ela for justa, se ela for diminuta, aumentada, ela precisa estar no acorde. Mas, se ela é justa, se a acorde é justa, não tem problema. Então, primeira coisa, terça, ó. A tônica já foi, né? Já achamos. Terça. Vamos, qual é a terça? Então, a tônica é dó. Qual é a terça de dó? Certo? E vamos olhar aqui. A terça natural de dó é dó, ré, mi. A terça maior é mi. Se fosse terça menor, é mi bemol. Então, só tem dois termos de terça. Terça maior e terça menor. E nota que tá dando aqui é exatamente um mi. Certo? Dó, mi. Então, se é mi, é terça maior. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Tônica. Terça maior, ó. Beleza? Agora, a próxima nota. Seria ínta, né? Mas a ínta, ela não está. A ínta de dó, ó, é. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, o sol, ele não está aqui, ó. Não tem sol. É menor. Agora, então, vamos para a sétima. Beleza? Sétima daqui, ó. Então, vamos lá. Qual é a sétima de dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si natural é a sétima maior. Correta? Então, vamos olhar o... E nós temos aqui. Opa! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso aqui é um si. Então, esse si é uma sétima maior. Beleza? Aqui, nós já formamos um acorde. Já está formado um acorde. Tá? Porque você, com essas notas aqui, ó, você forma um acorde, certo? Isso aqui a gente chama de notazinhas. São as notas mais importantes, até quando a gente está criando harmonias, improvisando, tá? Ah, professor, e essa notinha aqui? Opa! O que é isso aqui? Isso aqui é uma nona. Nona já é colorido, né? Nona já é tensão, colorido. Então, isso aqui é uma nona. Não é uma nona, é um ré, ó. Não é uma nona, né? Então, nona, aqui, ó. Certo? Nona, né? Seria, aqui, nesse caso, nona maior. Então, apareceu, ó, nove, né, maior. Então, como é que ficou um acorde? Primeira coisa. Pra gente descobrir um acorde, primeira coisa. Tônica. O tom, né? Então, é, o tom aqui, ó. Certo? Dó. Nós já sabemos que ele está indo, ó. Agora, a terça, ele visa tonalidade. Se é maior ou menor. Opa! Terça maior. Então, quando é terça maior, não vai nada. Se fosse terça menor, iria um Mzinho, correto? Então, não vai. Agora, não tem quinta. Porque o acorde, ele é um acorde... Não tem quinta, então ele está justo, entendeu? Porque todo acorde, ele é diminuto ou aumentado. Ele é obrigado a ter a quinta diminuta ou a quinta aumentada. Senão, ele não vai diminuto. Se ele não tiver isso, ele está suspenso. Ele não tem nada, entendeu? Então, provavelmente, o acorde é justo. Tá? Então, acontece o seguinte. Temos o nó. Aí, terça maior. Não vai nada. Aí, temos a sétima maior. Ó. Colocamos a sétima maior porque é importante. Tá? Essa sétima é importante a gente classificar ela. Então, ela é uma sétima maior. Ó, a nona, nesse caso, o acorde já está formado. Esse é o acorde. A nona, nesse caso, é uma tensão. Então, a gente pode colocar ela como, né? Como entre parênteses, entendeu? Então, nona é o colorido, né? Para dar... Então, o acorde está formado. Correto? Digamos que eu fosse agora... Vamos fazer mais uma ideia aqui. Vamos fazer mais um acorde aqui, ó. Tá? Tem perguntas aí, mas... Não. Hã? Não. Vamos... Eu só fazer mais uma... Não. Agora, eu não vou mais... Tipo assim... É... Eu posso não dar a tônica ou... Ou dar a tônica, entendeu? Digamos que... Vamos fazer um... É... Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer essa... Fazer isso aqui. Certo? Ó. Então, lembra que eu aumentei? A tônica aqui, ela geralmente é a nota mais grave, tá? Porque eu não estou tendo... Aqui é a nota mais grave, correto? Eu não estou falando de tonalidade, de campo harmônico. Então, a gente está sempre indo pelo acorde com a nota mais grave. Então, automaticamente, ó. Tônica, certo? Tônica. Nesse caso, ó. Aqui é tônica, tá? Já descobrimos a tônica. Qual é o próximo passo? Terça. Então, vamos lá. Como é que eu descubro a terça? Já descubro pela escala ou pela... Né? Por exemplo, se eu estou no tom de ré, olha só, galera. Isso é muito importante. Importante mesmo. Eu estou no tom de ré, olha aqui. Então, eu vou... Primeira coisa, eu achei o tom de ré. O tom é ré. E agora eu vou achar a terça. Certo? É a terça daqui, ó. Então, um, dois, três. Terça maior, terça menor. Certo? Um, dois, três, terça maior, terça menor. Vamos ver em que nota tá dando aqui. Aqui tá dando, ó. Um ré, um mi, um fá e um fá sustenido. Então, vamos ver, ó. Fá sustenido aqui é terça maior. Então, você coloca aqui, ó. Terça maior. Beleza? Então, vamos lá. Agora você vai fazer o E aqui. Ah. Você iria olhar a inta. A inta seria o lá. O lá não tá aqui, ó. Ó. Aqui é ré, mi, fá não é inta. Aí temos o sol, o lá e o si bemol também não é inta. Então, tudo bem. Não tá. Então, vamos pra sétima agora. Então, a sétima tá onde? Vamos procurar ela. Sétima de ré é ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Tá? Olha qual é a sétima de ré. Então, aqui fazemos bem. Sétima maior daqui. Sétima menor daqui. Sétima diminuta. Sétima são três tipos de sétima. Então, o sétima maior, sétima menor, sétima diminuta. Vamos ver quais dessas que ele tá sendo aqui. Tá? Aqui e nó daqui é. É o nó, certo? Então, ó. O sétima menor, sétima menor, sétima menor. Então, como é que eu escrevo? Sétima menor, bemol, sete. Beleza? Vamos agora. O que tá acontecendo aqui? O que sobrou aqui? Aqui não tá. Então, vamos ver o que sobrou. Então, temos o ré, o mi e o fá. Tá? O que esse fá é? Beleza? Então, vamos analisar. O que o fá é do ré? Então, vamos lá. Um, dois, três. Terça menor, certo? Terça menor é isso mesmo? Não, não é. Sabe por quê? A terça, por exemplo, assim, ó. Vamos analisar como a nona de ré, o sétima, 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 o sétima. Então, essa nona aqui, ela não vai ser terça menor. Por quê, professor? Ela tem que ser a terça menor. Mas por quê? Porque a terça maior ou a terça, terça menor ou a terça maior, vamos dizer que a terça menor perde pra terça maior, certo? Então, o que acontece, ó. Terça maior com a terça menor, vamos dizer que a terça menor, em vence, né, é a terça maior. E aí, essa terça menor vai ser chamada de nona aumentada, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que aconteceu? Esse fá, nesse caso aqui, é sustenido nove, ó. Tá? Beleza, agora vamos, ó, sol, lá, si bemol. O que é o si bemol? Então, vamos analisar isso daí. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, si bemol, então ele é meio tão abaixo do si, né? Então, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sexta, certo? Sexta maior, sexta menor, correto? Então, automaticamente já sabemos que é uma sexta menor, certo? Tá, então vou marcar sexta menor, mas, existe um porém, na onoência ordem, ó, vocês já perceberam, isso aqui é uma ordem dominante. Tônica terça menor e seta menor. Toda vez que tem, tônica terça maior e seta menor, uma ordem dominante. E, essa sexta, ela não, eu não vou falar, chamar ela de sexta, ela vai ser décima terceira, correto? Então, aqui é uma décima terceira bemol, ó. Então, é o décimo, é que ficou a ordem, tônica, aí nós colocamos, ó, ó, décima, né, terceira, ó. Aí, bemol, ficou, né, aqui, ó, nesse caso ali, né, aí seria o, né, só vou ter, então, olha aí, ré, tônica, ré. É, terça maior, é, terça maior, é, então, a ordem maior, não vai nada. Quinta, não tem, sete maior e, maior ou menor? Menor, ali, ó, então vai um sete aqui, ó. Sete M, não, sete M é só quando é sétima maior, ou no a sete menor, eu só coloco um sete, correto? Então, não vai bemol, não precisa ter mal o sete. E se a sétima maior já é especificada com N maiúscula, então a sétima eu não preciso colocar bemol, eu só coloco a sete. E daí eu já tô entendendo que ela é menor. Aí temos o quê? Agora vem as tensões, ó, o colorido, né, colocar entre parênteses, ó, é, sustenido nove e o bemol treze. Tá? Ah, poderia também aqui, galera, mais um detalhe, tá, que eu esqueci de mencionar. A gente pode, aqui, chamar de quinta aumentada também. Tá? Não, não entende, tá? Tanto faz, poderia até chamar de quinta aumentada. Mas aí, cabe a um, quem vai interpretar, entendeu? Pra onde é que tá vindo esse acorde, pra onde é que ele tá indo, tá mesmo? Se ele tá vindo de um, por exemplo, se esse acorde, olha só como é importante, olha só a sacada, como é importante. Esse acorde aqui, ó, digamos que ele tá indo, esse acorde tá indo pro, pro sol menor, certo? Aí, olha só, como muda as coisas. Por exemplo, eu tô fazendo um ré sete aqui, e eu tô indo pro sol menor, sete, aí esse ré sete, ó, ré sete sustenido nove, bemol treze, entendeu? Aí eu chamei de bemol treze, mas digamos que eu esteja indo pro sol, um sete maior, tá? Aí, eu posso, nada impede de eu chamar disso aqui também, mas aí eu posso chamar ele assim, ó, quinta aumentada. Na verdade, isso aqui é um ré sete alt, tá bom? Entenderam? Porque toda vez que a gente vai pro acorde menor, eu chamo de bemol treze, a quinta aumentada. Então, toda vez que eu vou com um acorde maior, eu chamo de quinta aumentada, tá bom?